As crianças normalmente querem todas ser jogadores de futebol, e eu não, aquilo marcou-me tanto que um dia havia de ser presidente de futebol. Estes 59,54% dos sócios que votaram correspondem a 45.327 votos, o que corresponde a 53,63%. I'm waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust, I'm breathing in the chemicals. I raise my flag, dye my clothes, it's a revolution I suppose, we're painted red to fit right in. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus, this is it, the apocalypse. Out we go! Eu tô prontos, eu tô prontos, eu tô prontos Eu tô prontos, eu tô prontos Eu tô prontos, eu tô prontos Eu tô prontos